Olha aqui onde a gente se encontra agora em Mulibeca E onde é de? Tô chegando na casa E onde é de da piada, Bebel? Oi meu filho Diga aí onde é que você tá na sua área Eu tô aqui já de Mulibeca no restaurante vizinho aqui Então almoçando O que é a data dele? A data hoje é 5 de agosto Estamos aqui esperando a chegada do almoço aí Fazer um lanchinho aí Foi improvisado, foi de hoje? Hoje foi improvisado Ele deixou morrer de palco na casa dele, hoje estava tudo pronto Pois é Mas ninguém tinha avisado nada, então vamos Fica na cebola, não tem reais Ele vai inventar uma aventura Uma aventura Uma aventura Partiu do ficha É de uma galinha É É É É um patinho É um patinho É um patinho É um pato velho É um pato grande É um camela É um camela Não é um patinho Cuidado do banchinho Vai Cuidado do banchinho Cuidado do banchinho Vai Bora Bebel Bora Basta e bora Uma mensagem aí, uma mensagem pra gente Uma mensagem bíblica ou não A mensagem bíblica que eu tenho a dizer é que Eu quero dizer que cada um Que estamos aqui nos vendo E vai ver ainda É que Deus é bom, Deus é maravilhoso Pra meditação Dessa tarde, plena Quinta-feira 5 de agosto Eu quero deixar bem claro pra Todos os ouvintes A palavra do Senhor aqui que diz assim Em João capítulo 8 Versículo 12 Só pra ir pra vocês meditarem Não vou nem me expandir mais Porque quero que vocês abram a Bíblia E leiam a palavra João 8 e 12, amém? Fica na paz Um momento aqui de alegria E felicidade, né? Como estamos aqui no restaurante Mas a Bíblia diz Dá graça por tudo Não só nesse momento De bom mundo de abuso Mas sem tristeza Porque Deus trabalha No momento mais difícil Da minha e da tua vida Deus trabalha no silêncio E só sabe Quem Deus trabalha no silêncio Só quem é crente Amém? Deixa o like Deixa o like É like, né? É meu povo Aqui estamos em Jardim Muribeca Foi de improvisador hoje que a gente decidiu Na verdade era pra gente estar no meio do mato, né Roberto? É verdade Mas a condição do tempo hoje não deu não É meio desfavorável Mas... Eu dei o almoço E deu o meu dia do almoço E a gente decidiu Ele decidiu pagar o almoço pra gente aqui Aí a gente Vamos a bora Digo bora É verdade Quem é que vai pagar o almoço? A gente vai aproveitar o contato E que ele vai... Vai a cara triste A gente vai aproveitar o contato E que ele vai bancar o almoço, né? Ele vai pagar no débit Ele vai bancar E a gente vai se disfrutar hoje aqui, né? Então a gente não pode dizer a palavra não Olha Aproveitado Deus proverá Deus proverá Proverá Pra quem ia pagar a gente É verdade, é Não apagar sou eu Assim se deve viver Pela fé, ou é? Pela fé Estamos na cadeia Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé